A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas, hoje 21 de maio de 2017. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas, hoje 21 de maio de 2017. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A Viação São Luís vai de Dourados a Três Lagoas. A nova BR, né? Era da cidade, a nova pista. Ficou uns vagão velho lá ainda, né? É, ficou mais compusivo agora, né? Só para o pessoal ver aí, o pessoal morar dentro aí. É, tem um compusivo aí. Tem a antiga estação, tá ali, ó. Se você ver, a gente vai acompanhar de perto ali, quer ver? Já começa por aqui a estação, onde o pessoal se reúne para fazer a feira. Aqui toda segunda, quarta e sábado, tem a feira livre da cidade aqui. As pessoas vêm aqui comer pastel. Ah, é? Aqui na beira do trilho do trem aí. Na beira do trilho aqui, praticamente. Esse aí é o Dejair Venâncio, taxista aqui de Três Lagoas. Precisou de táxi aqui, é só chamar o Dejair Venâncio. Gente fina pra caramba, eu quando vim aqui em Três Lagoas, só vou com ele. Aí que era a estação? A estação era aí. Era antiga, né? Isso aí? Exatamente. Mais de 100 anos, isso aí? 50 anos. Mais de 100 anos, né? Pô, muito legal conhecer aqui, hein? Vindo pra Três Lagoas, procura o Dejair Venâncio, o grande garoto. É com esse que eu vou. Vamos lá. Isso. Vamos que vamos. Aqui na Praça Central, aqui de Três Lagoas, né? Praça da Bandeira aí, ó. Aí é a Praça da Bandeira. Praça da Bandeira. É o relógio de Paris ali, ó. Tá vendo? Aquele ali é o relógio de Paris. É, de Londres. Muito legal. Olha aí o relógio aí, que bacana. Maravilha. É a igrejinha. Aqui no centro. Gente, faz esse negócio aqui. Relógio de Paris. Para aqui. Por isso é fazer uma blitz aí. Vai abrir, hein? Vai, valeu, Jair. Jair. Falou. Obrigado. Tudo de bom pra você aí, tá? Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.